O que é isso? O que eu fiz isso? Eu preciso de munició agora! Opa! 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 Atenção! Tenho! Atrapa isso! Condem-o a morte! Atenção! Olá, guapetão! Granada fragmentaria! Atenção, a vigilância! Atenção! Atenção, a jejum! A'vejer coisas mal, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.